É realmente o consultor. Pois bem, voltando, relaxando, a gente deu uma relaxada aí. Então, depois de entendido a questão da gestão, como ampla, a gestão de negócios, a função do gestor, entendendo as definições de unidade de negócio e centro de custo, partindo para a nossa segunda competência de hoje, segundo objetivo da nossa aula, é avaliar, sermos capazes de avaliar se um projeto é viável ou não economicamente. E isso, pessoal, quem é que vai nos dizer isso? São os indicadores. O mercado, os índices, nossa experiência, não existe fórmula, não existe fórmula. Mas existem ferramentas. Então, quer dizer, não existem fórmulas exatas. Então, uma das ferramentas que a gente avalia para conceder um crédito ou comprar essa ideia é o plano de negócios. Digamos que o plano de negócios seja a sua venda. Você está vendendo, você está expondo ali naquele documento todas as características, todas as potencialidades daquele negócio. E, obviamente, que o maior objetivo de um projeto financeiro, o que é? É milenar isso, né? É o lucro. Alguma coisa, Tatiana? Nós temos aqui o Paulo João Pessoa e o Paulo Cabo Centro. Estão querendo saber o nome da pessoa que estava no debate com o Ju. Pronto. É o Edwin Luiz. Eu vou pegar o nome dele. Aqui eu tenho um consultor Ludwig. Eu sempre chamo o professor Ludwig. É Valderez Ludwig. Muito legal. Realmente... E eles estão querendo saber do Paulo Sapé. É o endereço do vídeo apresentado agora no YouTube. Eu também mando para vocês. Vou mandar para vocês o link no YouTube. Vocês colocando Valderez Ludwig, Jô, entra lá. Essa foi uma entrevista que ele participou. Tem a parte 1, 2 e 3. Também tem ele em algumas entrevistas no programa da Leda Nagli, no Sem Censura, falando sobre gestão, até um pouco de forma mais objetiva, um pouco mais professoral, digamos assim. Mas eu vou mandar para vocês, tá bom? No chat ou antes, por e-mail, eu mando para todos os polos. Ok? Podemos continuar? Podemos continuar, professor. Então, vamos lá. Continuando, então, o documento, a ferramenta que vai me dizer se o projeto, ele é viável economicamente, o empreendimento, é o plano de negócios. Então, o plano de negócios, você chega para qualquer empresário. Você chega, você é empreendedor. Você chega em uma empresa que vai financiar teu projeto, diz, não, eu estou com um projeto, eu quero vender, inovar em determinado produto. O que é que essa pessoa vai lhe pedir? Sim, você tem um plano de negócio? Vamos avaliar o plano de negócio. Então, para podermos apresentar um projeto, vem aí de impressão, ressaltando suas potencialidades, como também viabilidade financeira, é necessário elaborar o plano de negócios. As funções, eu acredito que a gente até já falou aqui, é testar a viabilidade de um conceito de negócio, orientar o desenvolvimento das operações e estratégia, atrair recursos financeiros e transmitir credibilidade. Você está vendendo essa ideia, né? O plano de negócios, ele vai estar focado nas seguintes variáveis. O quadro de custos, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, o payback, que é a taxa retorno, a gente vai falar também, e o demonstrativo do resultado. Obviamente que o plano de negócios, ele tem outras, questão de comunicação, introdução, o desenvolvimento daquele projeto, né? Mas hoje, a gente está analisando, nosso enfoque é analisar o plano de negócios do ponto de vista da gestão financeira. Então, a gente poderia ter uma aula só, só o plano de negócios. O plano de negócios não é só isso. Isso é uma dos itens, um dos fatores que fazem parte do plano de negócio. Então, hoje, nós vamos estar aqui vendo todos esses indicadores, entendendo e fazendo a leitura. Para, ao final, nós, como gestores financeiros, dizer, é viável ou não? Pode investir, vou investir, vou comprar essa ideia. Esse projeto dá certo, realmente esse projeto, ele vai apresentar lucro. Então, vamos lá. O projeto, eu falei para vocês no início da aula, que quando a gente fala de análise e projeções, a gente trabalha sempre com o resultado apresentado e também com projeções. isso aqui é um exemplo de um plano de negócios para a implementação de uma pequena empresa no ramo de alimentos perecíveis, uma lanchonete, onde o autor, ele vai apresentar algumas variáveis, identificando que o projeto dele é viável ou não. isso a gente só vai saber ao final. Eu vou apresentar algumas características. No decorrer da explicação, vocês não se preocupem que vocês ainda vão ter a disciplina de contabilidade e esses conceitos, eles vão voltar. O balanço, entendendo o balanço, o payback, o fluxo de caixa, vocês vão entender, ah, professor, passou muito rápido, eu não entendi, mas hoje, vocês vão ter uma disciplina realmente voltada para a contabilidade. Mas dá para nós entendermos perfeitamente. Então, aí é uma planilha com os custos. Os custos variáveis e os custos fixos. Então, o que é que esse projeto está me apresentando aí de custos variáveis? Põe ou não? Temos aqui uma dúvida, professor, é do Paulo Currais Novos, aluno Kleber. Como deve ser feito um fluxo de caixa? Pronto, fluxo de caixa, a gente tem aqui, mais à frente. Tá bom, Kleber? Então, a gente vai chegar no fluxo de caixa e a gente vai tirar a sua dúvida. Tá bom? Agora, o do Paulo Sapé, o aluno Joelson. Qual a diferença entre conta caixa e centro de custo? O centro de custo, ele pode atribuir diversas unidades, não é? Por exemplo, a conta, a conta, a despesa que você tem, por exemplo, da agência, daquele banco, não é? Fictício que a gente deu no exemplo. O gerente ia para Brasília e o centro de custo que foi cobrado foi o centro de custo da superintendência nacional, um exemplo. Poderia ser o centro de custo da unidade, não é? Na conta caixa é o que a empresa tem caixa, não é? Aquela que a gente chama. Que é até um conceito até um pouco descontinuado. Então, é o que a gente chama de pronto pagamento. Na agência, lá na agência da caixa, a gente tem um valor, digamos assim, todos os meses, 500 reais. Ah, está precisando comprar um papel. Não, é do pronto pagamento. É um valor que a empresa tem disponível. Geralmente, está associado àquela unidade de negócio. Não é? Respondido? Com o pé não dá, professor. Qualquer dúvida, a gente volta. Vamos lá. Então, continuando nessa planilha, então, foi instituído aí custos variáveis. Então, para a implementação dessa pequena empresa de alimentos, uma lanchonete, foi apresentado aqui com os custos variáveis, que ela vai ter mensalmente, os fornecedores de alimentos e os descartáveis. então, R$ 114,04 com fornecedores e R$ 15,50 com descartáveis. O que é que foi apresentado aí como custos fixos? Água, energia elétrica, gás, né? E o mar. Né? De vendas ou não, ela vai ter esse custo. A pessoa que formulou isso aí, esse projeto. Então, o custo total, ele abrange o custo variável e o custo fixo. Despesas variáveis. Tem aquela dúvida sempre de custo e despesas, né? A despesa, ela não está associada à atividade fim da empresa. O material de limpeza. Eu posso gastar material de limpeza numa lanchonete, numa banca de revista, num... num... em diversas atividades. Então, ela entra aí como despesa. Como o projeto é de implantação, nessa planilha também entram as despesas pré-operacionais. Ela contabilizou aí. Então, material de construção, não... Então, ela está Então,